E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com mais um vídeo de Sniper Elite 4 Ih, como joga mesmo? Tá, vixe, mas tem muita gente aqui, mano, sério? Da onde vem essas pessoas? Puta vida, como que eu vou enfrentar todo mundo? A gente tá continuando a missão, que não terminamos no último episódio Nossa, o cara quase me viu, tava olhando o minimapa Mano, tem uns idiotas ali, velho, tem mais gente, mas não consigo ver, tem mais um cara que eu não consigo ver A intenção É não morrer nenhuma vez nesse vídeo aqui, moleque Será que por baixo é mais fácil? Não, por baixo tem muito mais pessoas Meu God Caramba Esse jogo é muito abrigado Eu queria agradecer a todos aí que estão assistindo os vídeos de Sniper, que estão curtindo Que estão deixando o like, que estão acompanhando, lembrando que esse jogo tá de graça Ninguém me viu Ninguém me viu Lembrando que esse jogo tá de graça no mês de agosto pra quem tem Playstation Plus Se você é assinante da Plus, baixa aí o jogo, mano Jogo grande no Triple A Totalmente de graça Maravilha, maravilha Tentar correr pra cá, ó Ai, não, me vira, me vira, me vira, não, 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 não Não, 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 pula Eu sou lagartixa, não esqueçam que eu sou lagartixa Nossa Tô vagabundo aqui me vendo Será que ele vem pra cá, velho? A intenção é não morrer nenhuma vez aqui, velho Tô morrendo demais Puta que parada Foi-se Ai, não, agora me viram Agora quebrou o game Eu nunca consigo fazer as coisas totalmente furtivo, né? Por que será que eu nunca consigo fazer as coisas totalmente furtivo? Porque furtividade não é pra mim Pra que ser furtivo se eu posso ser Se eu posso ser maluco, revoltado Não é, não, eu quero saber de onde estão me vendo Se eu souber de onde estão me vendo, tá suave Opa, eu vi um cara ali, ó Opa, errei Acertei no ombro Nossa, essa vai ser linda Beleza Maravilha Eu queria pilhar esses corpos aqui Não me atira, não Não me atira, não Quero revisitar os corpos Ah, não me atira Tem um cara vindo por trás Tem muita gente vindo por trás Socorro Desmaiou Aquilo é um tanque? Era Não sei se adiantou muito Opa, olha pra trás Trouxo Tiro no fígado Escorregou Tiro no estômago Maravilha Estamos bem Mais ou menos Mais ou menos Qual que é o meu objetivo mesmo? Não sei, só sei que eu quero esses corpos aqui Nem lembro qual é o meu objetivo Tem bandagem? Tem bandagem Posso usar uma Pra ficar mais de boa Onde que foi parar o outro corpo? Aqui, ó Beleza Estou alerta Mas ninguém está me vendo Posso subir aqui Tem ninguém lá Tá, bom Qual que eu faço pra ver a minha missão? Onde que era mesmo? Era aqui, né? Minha posição Você está aqui Eu preciso chegar aqui? Operador de rádio móvel Localize o QG É aqui que eu tenho que ir? Não Não lembro mais qual que é a minha missão Não lembro mais Acho que o QG É isso mesmo Beleza Está bem longe Está bem longe Tem um caminhão aqui Meu fôlego está na merda Tá, o QG está a 240 metros Temos um caminhão Só Um treco Pra explodir ali Opa, eu vi gente falando Ah, não sei porque eu ganhei o troféu Mas beleza Fazendo nada eu ganhei o troféu Estou muito suave Se quiser continuar me dando as coisas De graça, eu aceito O que é aquilo ali azul no mapa? Ih, tem muita gente aqui dentro Tem muita gente aqui dentro Calma O que é isso aqui azul, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vasculhar caixote Me deu bastante coisa? Não sei o que ele me deu Cara, é abafador de som Até agora eu não entendi Se por exemplo Eu devia ter usado a arma silenciosa Até agora eu não entendi Se eu deixar isso aqui ativo Ele faz o barulho e abafa meu som Ou se eu tenho que desativar? Olha essa play Olha essa play Olha essa play Desmaiou Nossa, o cara não morreu Ah, me viu como? Acertado em costas Uai Vamos puxar a pistola mesmo Ah, já estou na pistola Ah, o que é isso? Ai, fodeu Ai não Os alemães estão mandando reforço Ninguém me falou que tinha isso nesse jogo Puta que pariu, velho Ai não Reforço não Isso é injusto Eu sozinho já tenho que fazer tudo Não tenho que mandar reforço Ai quebrou o game Cuidado seu corpo Até agora eu não entendi aquele caixote ali Eu olhei, fucei nele Não peguei nada Acho que eu peguei algo útil Aqui, ó Não tinha nada aqui Opa Escorregou Desmaiou Queria um silenciador Para essa arma aqui Não tem, velho Ah, peguei outra pistola Mas Não sei se está com silenciador ou não Bom, provavelmente por aqui mesmo Pode mandar reforço? Pode mandar Não tem muito o que fazer Não sei enfrentar todo mundo Tem gente ali? Não Os caras estão me vendo Mas não estão Nossa, mas é muita gente Não tem granada Peraí Deixa eu colocar essas minas aqui Coloquei uma mina ali Será que algum trouxa cai? Opa Caíram Um só Foi um só Não foi eu Eu não sei se isso aqui eu posso jogar Ai não, velho Isso aqui é tipo uma linha Realmente Isso aqui é uma linha Coloca aqui Não dá Vai pegar mais dois trouxas Pegou um só Outro ali não morreu Puta vida Perfeito Não adiantou muito Opa O cara está Tira na cara Não morre Olha isso Jogo quebrado Esse cara é imortal, é? Nossa, balinha Balinha no coração Mais conhecido como pulmão Legal, curti Tem que usar mais essas minas aqui Vamos pegar as coisas dos caras Já que tem gente longe de mim Usar mais essas minas Essas armadilhas Beleza Por que demora demais Para coisar os corpos Né? Foi um pouquinho mais rápido Estava mais feliz O cara vindo Tem um cara vindo Tem um cara vindo Eu não sei por onde eles vêm Eles vêm por aqui Tem passagem ali Tem passagem ali Eles têm que vir por aqui É, eu acho que a única passagem que tem aqui Eu dou a volta Não há mais nada para encontrar Um paculho de rádio O que eu tenho que fazer? Eu não posso Como que eu destruo esse negócio de rádio? Tá Chamar a reforço Mas eu não posso destruir Eu tenho que subir ali Para desativar ele Ah, é por aqui que os caras vêm Ah, deixa eu tentar ver Se dá para subir aqui Pendurar Não Será que é por fora Que eu tenho que ir? Vamos ver Não dá, velho Não dá Não dá para subir Não, não, não Não me vê Não me vê Não me vê Ninguém me viu Estamos safe Cara, falta que os caras me veem E eu não vejo eles Tipo, como que nessa direção Tem alguém me vendo? Com medo de aparecer outro sniper Ah, é uma laranja É uma laranja? Achei que era uma pessoa Tá, vamos por aqui então Tem um cara aqui perto, ó Cadê? Ué? Sumiu? O quê? Recarregue essa bosta Não tem corpo a corpo, velho Para esse? Porque eu dou de frente com os caras Eu não consigo Dar porrada Aí quebrou o game Calma aí, vamos fazer a trap mine aqui Será? Não Roda esse trap mine Porra nenhuma Vamos no tiro mesmo Cadê? Outro meliante No ombrinho Outro ombrinho Deve ser até largado sua arma Tomou dois tiros no ombro Mais alguém me vendo Tem alguém bem longe ali Ah, estamos bem nesse episódio Vai, por enquanto Três minutos De gameplay Cadê? Cadê? Mano, como eu não matou Com aquele tiro? Não me pergunte Tá bom Tô safe Não tem mais ninguém aqui A torre de rádio Nem vou tentar destruir Já chamaram o reforço mesmo Aqui não tem mais nada Pra destruir Esses carros Eu não entendi O que eles fazem aqui no caminho Nossa, quanta coisa Munição Maravilha Código do cofre Necessário Como eu pegava o código do cofre? Deve ser com aquele cara Que eu matei por último Ele é mais tipo um oficial Não é? De onde eu vim mesmo? Ai, tem mais gente Só pra assustar Só pra assustar de novo PUBG Mobile Ai, filho do cão Mano, de onde eu vim mesmo, cara? Eu ganhei e perdi Eu vim daqui de cima Tá, eu quero saber Aquele cara que eu matei por último Deve ter o código do cofre Ele tinha a cara de ser mais general Mas Capitão, sei lá Nada aqui Ele morreu lá na frente Cadê ele? Onde ele morreu? Alô? Nossa Tá todo mundo aqui Cadê o cara que eu matei? Aqui Ah, velho Eu matei um cara por aqui Não é possível que eu não tô vendo o corpo dele Será que foi aqui? Aqui Combinação do cofre Nice Sabia? Óbvio Mais nada por aqui Sempre esses caras mais fodões Tem a combinação do cofre Se esse cofre vai me dar uma coisa boa Não sei Mas vamos lá Sou curioso Sabe por que eu sou curioso? Eu quero as coisas Eu quero as coisas Me dá Me dá Paguei, eu quero Tá bom Tá bom Chegou a hora da gente enfrentar Aquela treta maior ali Que é o QG Entrar ali vai ser muito complicado É praticamente impossível eu ser furtivo Como que eu vou dar uma snipada nos caras Se meu sniper não tem silenciador Nem minha pistola Pegar todo mundo por trás É impossível Mas já tem um trouxa me vendo? Da onde? Ah, sério que não morreu? Um cara ali me... Ah, sério? Como? Impossível Fiz errado Bota o negócio Vem Vem Ah, mentira Que ele correu Na hora que eu tirei Ó Balita Nossa No rim Intestino Quase igual Se os caras vier mais um pouquinho Eles caem na trap Vem Eles não vão sair de lá Quer ver? Putz Fez a armadilha ali À toa Nossa Tô tomando muito tiro Botar a bandagem assim Aqui Deve perada na vida Opa E aí, velho? Beleza Alô O problema é colocar uma mina Pra matar um cara É meio desperdício, né? Tira que o... Tira que usar uma mina pra matar mais gente Mas os caras não correram Tá, me dá o que você tem pra dar aí Enquanto o outro ali não vem Então o melhor é tomar um tiro de sniper Não tô enxergando ninguém Tô vendo uma marcação ali Ai, tem alguém por trás? Que isso? Que isso? O que é esse cara, mano? Vai fora, tio Tira no olho Você fez eu parar de passar a mão no maluco aqui Só pra isso Ah, não Já tinha passado a mão inteira nele Opa, ouvi o cara Ouvi, ouvi, ouvi Ele não me viu Porque é trouxa Toma na boca No olho Eu nunca acerto o lugar, né? Tem alguém falando muito Tá, beleza Aqui, ó Esse cara deve ter alguma coisa importante Munição Mais uma mina Tá, firmeza Mas e aí? Acho o QG Preciso achar o QG Música aí Gente falando Que bagunça Onde é o QG agora? Aí você me quebrou, né? É aqui dentro Mas onde? Puta fuck, velho Acho que peguei algo útil Ah, é muita gente pra ficar apilhando Não vou fazer isso não, mano Tenho paciência Tá, eu preciso achar Som percebido O QG deve ser de onde tá vindo esse som aqui, mano Pra cima, então Devo ter que subir Tá pra lá o som Cadê os caras que tão aqui? Cadê os caras que tão aqui? Nossa Tomou um redão aqui Que nunca nem viu Nem esperava Nossa, tá aqui Ele, ô boludo Não sei onde é Aqui, será? Opa, é aqui mesmo Do lado de fora Ou do lado de dentro? Consigo pular ali? Não, peraí Calma, deve ser aqui dentro Uai Maravilha Localizei E aí? E aí? Ah, é aqui Esse é o QG Sem dúvida Mas, onde está a Sofia? Sofia, cadê você? Sofia Sofia Cargas explosivas Vou precisar delas Interessante Muito interessante E agora? E agora? Chega até a Sofia no castelo Nossa Lá do outro lado do mundo Porra, Sofia Porra, Sofia Você acha que eu sou quem? Você acha que eu sou o Zenbolt Pra sair correndo daqui E ir até lá? Nossa Ela tá muito longe Eu vou sair correndo igual louco Tá, ela tá lá em cima Como sobe mesmo? É por aqui, né? Beleza, maravilha Uma vez feito o caminho Nunca mais esqueço Cansei Relaxa, respira Não tem mais ninguém aqui Já eliminei todo mundo Sofia, cadê você? Deixa eu pegar Passar a mão desse corpo aqui Pra pegar mais alguma coisa Beleza, mas Ah Vou precisar do bilhete Ih, é uma carga Não é um bilhete É um explosivo Parecia um bilhete Achei que era Que tipo Era um bilhete, mano Sofia Porra, cheguei Sai Sofia Sou eu Você deve ser o anjo Vamos conversar O atirador da S.O.E Que bom ver você aqui Ela nos salvou O que está esperando Vamos conversar Acabou Acabou a missão Nice Lutaremos Nas praias Beleza Soldado Marco 4 Marco 10 Eu não tinha botado Do Charlie Por que está Marco? Próxima missão É Viaduto De Regilino Próxima missão É desbloquear A seleção de personagens Vou poder escolher Outro personagem Não Ah, eu queria mexer Na arma Panther Nossa Viaduto do Regilino Cadê a historinha? Manda pra nós Sem historinha? Já direto? What the fuck? Let's Bora então E aí Sofia Fala comigo Ainda bem que me encontrou no castelo Foi um teste Para ver se eu Acredito em sua causa Nossos homens seriam Executados O passado sugere Que nem sempre podemos Confiar nos aliados É isso o que quer? Um teste? Tente Muito bem Há um caminhão ferroviário Parado no viaduto Ele matou muitos dos nossos Seus aliados Vierem por aqui Muitos de vocês Também serão mortos E por que vocês mesmos Não os eliminaram? Esse desafio Será seu Farrah Burn Hum Toda metida Toda cheia de graça É Sofia Só que eu tenho sniper Né Sofia? Você sabe Vamos falar com o Quem? Ah O atirador Meu nome é Lúcio Sim Lúcio Do castelo destruído O anjo chegou lá Bem na hora Sim Ela nos salvou O anjo misericordioso Certo? Ah Pelo número de fascistas mortos Eu a chamaria De anjo da vingança Talvez Mas Ela só mata Homens maus Certo? Me diz E você Só mata Homens maus? É claro Dublagenzinha ruim Desse Lúcio Meu Deus do céu Tem mais um trouxa Pra falar aqui Fala comigo Weaver Aí se vê de novo Então você falou Com o anjo Foi sim Escute Eu tenho um informante Ele se chama Doffman É um nazista De alta patente Confia nele Bom Até agora Doffman Tem sido útil Ele diz que Há um depósito De munição Nos arredores Do viaduto E você quer Que eu o destrua Você tem alguma dúvida? Tá retocando a maquiagem É, véi? Maravilha Eu tenho que encontrar Reserva Destruir tudo Encontrar Destrua Outra reserva De munição Me dá aqui Usar o rádio Pra quê? Pô, mamãe galinha Valeu mamãe galinha Nós Tamo junto Cocoricó Pra você também Vamos aqui então Tem que descer De rapel O que que é isso? Vambora Opa Trenzão lindo Nossa O tamanho De esse negócio É a missão Do trem Tem que descer Tem que descer Um canhão ferroviário E lidar com ele Tem uma seta gigantesca Como? Sai andando Tira em todo mundo Meu querido Pô, 20 anos de curso Não sabe como funcionam As coisas aqui não Nossa Eu achei que era uma pessoa Já Traumatizado Essa missão Tá com cara Que vai ser Meio dificil Meu Deus Eu nem sei Qual que é o meu objetivo Tá Meu Deus Meu Deus Muita coisa pra fazer Nem sei pra onde ir Mano Tô perdidão Perdido Em meu jungle Eita Vai ter gente aqui Certeza Tem Ah Um trouxa aqui já Coisa pra explodir Mais um cara ali Foi mal Meu querido Mas A explosão inevitável Não foi eu que fiz Explodiu só Sem querer Vem pra cá Vem um pouquinho pra cá Vem Só um pouquinho pra cá Ô animal Ter tudo Vem Será que dá certo? Não deu certo Mas chamei a atenção dele Ah Really Nigga Ô Vagabundo Tem mais alguém Tem mais alguém Opa Ah O cara aqui ó O oficial Ah Para de andar Tio Como isso não matou Mudou meu sniper Não era essa sniper Que eu tava E essa aqui Parece que é pior Foi-se E você? Vara o tiro Não vara o tiro Mas chama a atenção Vem Uuuuh Uuuuh Na mandíbula Nossa Fala aí agora Fala agora Quero ver se falar assim Eu mandei Eu mandei Eu mandei Eu mandei É Opa Que mirá Que mirá Que mirá Cadê? Vem Eu vim de frente da pistola Seu bosta Ah Por trás Por trás Por trás aqui Nunca nem vi Toma 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 Estou aqui desmaiado Ali ainda Que não morreu Sério? No No Onde veio tanta gente Velho Preto e branco Uh In the dark In the moon In the light tonight Tá fácil Esse jogo Tá fácil Cadê Cadê a dificuldade? Cadê Cadê a adrenalina? Tô achando fácil Tô achando bem fácil Mais nada por aqui O que é o Elrod? Eu não falo o nome Luger Qual que é a Luger, mano? Eu não falo qual que é O Elrod é essa Tá Ah, é essa arma aqui Não, eu vou ficar com ela Porque ela tem silenciador Ela é mais fraca O alcance é baixo Mas ela tem silenciador E decorar o nome das armas Pra saber na hora de pegar Aquele cara Esse cara aqui não morreu? Ah, ele morreu sim Ele ficou marcado Tá bom Cara, eu não tô achando mais Ah, as cartinhas Essa que eu falei Que eu não tava achando mais Beleza Ficar preocupando com Colecionável ou não Senão eu vou enrolar duas horas Porque vocês sabem Que eu adoro ficar explorando Vou ficar duas horas Só explorando aqui O que é isso? O que é isso? Tá, adiantou que eu só matei Uns caras aqui, mas Não há mais nada Para encontrar Não sei se eu avancei muito Será que eu me dá Toda essa volta mesmo? É, não tem como subir ali Aquela casa deve ter alguma coisa? Com certeza Vou ir lá Agora não Ali é peligroso, hein Aqui é peligroso Tem ponto de interrogação É peligroso Opa Beleza Eu termino tudo O caminhão está com munição Preciso detê-lo Achei que ia explodir Mas não explodiu Aquele cara é sniper, hein Aquele cara ali é sniper Um dos aviões espiões É um protótipo Os nazistas não podem estudar esses destroços Temos que destruí-lo Tá, complicado aqui, hein Vai tomar tirinho, ó Piu Piu Tinha um cano na frente do caminho? Que cano? Tinha O cara escondeu ali Onde o cara escondeu, mano? O cara escondeu aqui Olha o outro cara ali, ó Quanto mais pessoas eu conseguir marcar, melhor Tomei no cu Beleza Tô protegido aqui, pelo menos Beleza Ah, morreu, velho Esse sniper aqui é bem pior do que o que eu tava usando, hein Sério? Uh! Beleza Bom Vou ser sincero com vocês Eu Nos outros vídeos eu tava morrendo Pra mostrar pra vocês como é a morte nesse jogo, sabe Pra vocês verem Nossa, ele é muito bom no jogo Como assim? Ele acabou de começar a jogar o jogo Ele já é profissional? Não pode Eu tava morrendo Vou mostrar pra vocês como é morrer Como é a dificuldade do jogo e tal Agora eu tô jogando mais sério nesse aqui E agora já deu pra vocês entenderem como funciona o game, né Agora é só felicidade Daqui pra frente É só passar sem morte Sem nenhuma morte Eu tomo uns tiros ali Só pela interação no vídeo, né Se não passar sem tomar dano também Aí eu acho meio chato Acho meio chato Então, cara, aqui, ó Ele vai morrer em 10 segundos Ah, explodiu o pulmão dele Ah, quando é coração eu falo pulmão Ah, foda-se, eu não sei Não sei a anatomia do corpo humano Ah, o avião aqui, ó Destruiu o avião Como que eu vou destruir essa porra aqui, mano? Ah, jogando Vamos pegar knights Bota a cartinha aqui Na verdade, na cartinha Tá, vou esperar o tempo pra detonar sozinho Quero meter o pé daqui Menos um Airplane in the game Sucesso Pula essa cena Objetivo Concluído Maravilha Maravilha Acho que não tem mais ninguém aqui Tem coisa pra eu pegar Tem coisa pra eu pegar Ahn... Ok, tá O que tem aqui? Aqui é o fim do mapa? Tem nada secreto aqui? Isso aí, eu quero descobrir agora Uh, louco Descobriu o buraco quente aqui What the fuck Nada secreto? Nossa, eu tô me sentindo no Uncharted muito Tô sentindo muito Uncharted aqui, velho Nossa, achei que era inimigo já, ó Vocês viram o reflexo do garoto, né? Viu uma moita, movimentou Achou que era inimigo Já puxou a pistola Já mirou Nossa Haha Melhor duas cobras voando do que uma no pé, velho Um Dois Várias mininhas aqui Mininhas Minazinhas Aqui vai ser easy Aqui vai ser easy game, easy life Tem mais um ainda pra marcar que eu não sei onde ele tá Sério? O cara ouviu o barulho? Droga, eu queria que ele viesse pra cá Haha, os caras se amando ali Tô, presa natal Não morreu? Tá Fica Eu queria que os caras caíssem na mina Eu posso desativar essa mina aqui? Eu quero ela de volta Que medo, velho Pode ser útil Coloquei a mina errada Ah, eu queria essa de linha Eu acho que a de linha é melhor Alcanço melhor Puta, que pariu Nossa Foi o passarinho Foi o passarinho Você ouviu o barulho que ele fez? Piu Foi o passarinho Vem Vem, vem, vem Vem Será que não vai vir? Tem um cara na direita ali, velho Preocupado com ele Ele não tá marcado Tomou um desmaio ali Mais um passarinho Vou ter que pegar esse aqui, ó Eita, ele saiu Sou rei da pistola ou não sou? Tá um trouxão lá longe Preciso de balas Nossa, esse aqui eu errei feio, hein Nossa, o que tá acontecendo? Ai, me viram de lá do inferno? Really? Preciso... Cadê o corpo dos caras? Tem que colocar o explosivo ali, ó Nossa, esse aqui vai ser muito louco, velho É... Finalizar aquele cara ali Deixa que ele me dê trabalho Que é Sniper Elite? Ele vai me dar trabalho demais Ai, fala aí Fala assim Aham Beleza Não tem problema, não Deixa que me veja Eu gosto que saibam que eu estou aqui Eu gosto que digam meu nome Zé Roberto, prazer Mas cadê as munições? Putz, tô na merda, velho Tô sem munição de Sniper Cara, eu já tinha pego munição ali Vou entrar aqui e ver se tem munição Tem a cartinha Eu preciso de munição de Sniper, velho Aí quebrou o game, né? Sem munição de Sniper Eu não sou ninguém Mentira, até sou Eu sou bom de pistola Mas o legal é ser Sniper O nome do jogo Sniper Elite Bom, nossa Eu tô muito tranquilo que eu me livrei de um... Opa, aqui tem munição Tô muito tranquilo que eu me livrei de um Sniper Consegui ver ele antes de ele me ver Porra, não tem munição? Nossa, velho Nem errei tantos tiros hoje Pra ficar sem munição assim, velho Tipo, nesse último cara errei todos Beleza, mas Não é pra ficar tão sem munição assim Nossa, tem gente aqui Achei que ia ser safe Eu nem explodi o outro negócio que tinha que explodir, né? Que é a missão secundária Tô mais na missão principal Podia mostrar o minimapa Enquanto eu uso binóculos, né? Me ajudaria bastante Pra eu saber onde os caras estão Aqui, ó Esse aqui vai ver O sol nascer quadrado Porque ele vai estar dentro do caixão Ah, não vai ter sol Desculpa Vocês viram a diferença que Uma pistola silenciosa faz? Tudo bem Chama a atenção dos caras até Mas é muito menos do que outra arma Opa Tô sem munição ainda Por que esse cara tem um carrinho ali em cima? Dua bolinha Não sei o que significa Bicho, outro ali, ó Calma, vamos com calma Com parcimônia Na guerra não pode ter pressa Porque uma hora você vai morrer de todo jeito Exceto eu porque eu nunca morro Só que ele não me viu Parece um barco ali, velho Parece um barco ali, velho Fora que tem cara dentro da casa What the fuck, velho? Os caras estão atirando com o tanque. What the fuck? Não viu de onde veio. Famoso passarinho, bird aéreo. Droga, ele está atrás de alguma coisa. Calma aí, vou chegar na tática da largatixa. Largatixa, bil, bil, bil. Eu desisto de inventar som para a largatixa. Calma. De buenas. De buenas, de buenas. Tem mais alguém aqui que não está marcado, né? Estou ouvindo muito ele falar. Preciso vasculhar uns corpos para ver se eu encontro... Munição de sniper. Deixa eu ver se é aqui, ó. Munição de sniper. Preciso enfrentar os caras da ponte com munição de sniper. Mano, não pega munição de sniper. Eu peguei duas só, velho. Meu Deus, eu não imaginei que eu ia ficar tão na merda assim. Tem um cara aqui dentro. Calma. 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 Ele não me viu ou ele não me viu. Quer dizer, ele não me viu ou não vi ele. Cadê esse trouxo? Ele desceu? Nossa. O que é isso aqui, velho? O que é tudo arma? Munição? Nossa. Nossa, estou com o rabão cheio de munição agora. Nossa. Pode chegar até o Hitler, moleque. Ah, não. Estou bem demais. Estou bem demais nesse game. Mas tem um trouxa aqui que eu não sei onde ele está. burro. Suave. O que é isso aqui? Eu posso usar esse tanque? O que ele está aqui? O que é isso aqui, mano? Eu não sabia disso, não, mano. Eu não sabia disso, não, mano. Ferrou. Nossa, se o tanque me der um tiro, eu morro. Aqui, ó. Boca aberta. E boca. Ô, bocão. Que pariu. Mentira que eu errei. Eu vi outro sniper. Pelo menos eu vi onde ele está. Beleza. Nossa. Que vai dar ruim, mano. Acho que vai ser complicado. Complicado. Caramba, por que não dá uma marcaçãozinha, velho? Que saco. Maravilha. Me livrei de mais um sniper. Tomara que não tenha mais ninguém. Tem que ficar atento no reflexo das luzinhas. Luzinhas. Tá a mina ali. Nossa. Acertei na orelha de um. Arradou. Beleza. Você vai também. Tô com medo desse tanque que tá aqui do meu lado, velho. Bom, parece que ele não vai atirar. Por enquanto. Vocês estão vendo mais algum brilhinho de sniper? Nossa. Eu vi um cara correndo lá pra trás. Mano, como que eu vou passar aqui sem esse tanque me atirar? Eu juro que eu não sabia. O cara ali embaixo. Será que eu consigo pegar ele? Beleza. Chega de ceninha. Já deu por hoje. Opa, o tanque deu uma leve disfarçada. Mano, eu jurava que esse barco aí eu achei que era um barco. Eu podia ver. Ele podia pegar ele. Sei lá. Nossa, eu preciso descer ali. Nossa, muita gente aqui, velho. Droga, quase sem munição. Nossa, tem um tiro de sniper. Errou. Esse aqui que tá com capacete. Ah, eu errei ainda. Eu ia falar que ele tá com capacete e não é protegido. Eu já tô mais naipada. Sério? Será que não chega? Esse chega. Parece que eu tomei um tiro de sniper. Não gostei. Mano, e esse tanque aqui, velho. Eu tô com medo dele. Se ele me mirar e me der um tiro, eu tô muito morto. Ah, a munição aqui? Não é? Beleza, eu tenho 17. Tá bom. Bom, se eu tomar um tiro de sniper de qualquer lugar, eu não vou morrer. Se alertei até minha mãe. Ah, mano, eu vou ruxar. Sorte que não é tanque, velho. É uma... Uma torreta. Tá muito mais safe. E o cara é vesgo. É muito melhor ser uma torreta do que um tanque, velho. Um tanque eu morro com um tiro. A torreta o cara pode ser vesgo. Que nem ele tá sendo. Tá preciso dar um jeito de descer aqui, mano. Como? Tem gente embaixo. O que eu... Tem gente embaixo. Nossa Não morre Nossa, na bundinha Vai descendo na bundinha da garrafa Opa Ai meu Intestino né Intestino delgado Oi, tudo bem? Eu te vi Nossa, mas é muita gente Preciso saber um jeito de descer e explodir o negócio Eu não sei Sério? Mas por que? Mano, não faz sentido essa pistola Por que ela dá um tiro e recarrega? Nossa, morreu Será que esse era o trouxa que avisava os negócios? E eu não vi Cadê? Não preciso saber um jeito de descer Tá que pariu É, beleza Eu tô na ponte, mas eu preciso Peraí, vamos voltar pra lá Voltar pra lá Só tô com medo daquela Ai Tem que posicionar o explosivo embaixo Ah, ali eu desço, ali eu desço Maravilha Ai meu Deus Aqui, aqui, aqui Aqui Não me atira, não me atira É, mais embaixo Nossa, tem um cara aqui Carrega a pistola Meu Deus Meu Deus, não preciso ficar treta Cadê? Cadê? Tô muito na merda, velho Tá difícil, tá vindo muita gente Tentando enxergar o cara lá do outro lado Não consigo O quê? Por que não atira, velho? Por que não atira essa bosta? Tem que carregar? Tô preocupado com os caras lá do outro lado Se eu enxergasse esse trouxa, pelo menos Sério, mano? Cadê? Cadê? Me dá a cura Peguei munição Mais nada Será que o corpo do cara só tinha? Constrói, constrói Não tô enxergando, mano Não tô enxergando, mano Não é possível Pula a cena Beleza Alguém em cima de mim? Ah, foda-se É aqui que eu boto Destrua o canhão Peraí Calma, não entendi O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Puta que pariu, velho Porra, é essa? Trouxa Tem mais gente lá Me vendo O que? O que? A pior coisa é tomar tiro e não saber da onde Ah, eu posso muito tentar pular Faz sentido Você sabe que esse jogo é meio quebrado, né? Eu tomo, tiro o cara não Vem! Vou vasculhar esse corpo aqui Pra ver se eu... Nossa, tem mais gente vindo Munição Preciso de bandagem Isso será muito útil Elimine o canhão ferroviário Mas como eu faço isso, velho? Eu botei o explosivo ali embaixo? Eu nem vi se eu botei Eu acho que eu botei Não sei Destrua o canhão O que eu tenho que fazer, afinal? Mano, não é ali pra baixo? Eu tô perdido Sério? Passar aqui por debaixo do trem Vou ser atropelado por ele Queimar minha mão Ai O que? Quem tá me atirando, velho? Quem tá me atirando? Esse jogo é muito quebrado, velho Socorro Destrua o canhão Mas peraí, velho Se não é ali embaixo? Onde que é? Nossa, olha aí O jogo não é quebrado, não Munição de fuzil Ah, eu tenho que dar um tiro Nisso aqui? Tô aqui pra vir Sério? Vou morrer Não, eu acho que eu preciso ir longe É, com certeza eu preciso ir longe Mirar ali e destruir Impossível Atirar daqui, velho Eu preciso achar um lugar longe Pra ir e atirar Não, 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 não Impossível É a única forma O que você tá fazendo aqui, mano? O que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus Aquilo ali não tem como ser destruído Pelo jeito É, isso aqui não tem como ser destruído Eu vou correr pra aquela área ali Mirar ali embaixo E atirar É a única coisa que tem a se fazer Nossa, tem muita gente aqui, velho Puta que pariu Peraí, peraí Será que eu consigo mirar aqui? Não Nossa, mas tem muita gente aqui Aí eu me ferrei Pula, seu corno Pula, corno Pula, corno Ah, mas é corno demais, né? E aí Ahm Puta que pariu mano, meu deus tem um tanque aqui Tá doido Tá, eu acho que não tem mais ninguém além desse canhão aqui Aqui é impossível ele me pegar Tem um cara aqui, velho Onde que tá? Não dá pra ver dali Mano, eu não sei o que fazer Tipo Ali, ó Não Oi Uh Nossa, desmontou Que nem a cobrisca Tá complicado essa missão, hein Eu nem fiz a secundária, senão ia demorar muito mais Já deu uma hora de vídeo aqui, a gente terminou a outra lá também Maravilha Sucesso Sem chance para não sei o que Sem nenhuma morte Mereço um like nesse vídeo, né Qual a próxima missão? A próxima missão é Docas do Lorino A gente continua no próximo vídeo Se você gostou, deixa o like aí Se inscreve Ver se sua inscrição ainda tá no canal Deixa um comentário também E tamo junto, molequeada Muito obrigado por assistir Assista as outras séries também do canal que eu tô deixando recomendadas Aí Valeu, falou E tchau